Leo Giromba se revolta e rebate as críticas do Tiago Selly sobre o desafio rimado a Cavalinho da Morte. Após o Selly dizer em um podcast que aquilo tudo era uma palhaçada e que ele teria vergonha de participar do desafio, e claro, várias outras críticas por parte do público, Leo Strondo e Big Jeff foram lá no canal da Groove e fizeram um vídeo anunciando o fim do desafio. Que isso, né, Leozinho? Vá com calma, parece que você vai pro coração, tem uma calma moreno. É, pelo jeito possível, o patrocínio do Selly com a Groove foi de Vasco da Gama, viu? Eu te entendo, Selly, eu passei por isso também. Dá uma olhada aqui nas críticas que o Selly fez logo em seguida a resposta do Leo Giromba. Eu vi uma coisa esses dias, dentro do CT que, meu irmão, sei lá, se eu fosse no academia, eu mandava todo mundo embora e lá não pisava mais. Pegava um cara lá, um cara natural lá, não carregava de peso, o cara jogava, e cara, que merda é aquela? Você pegar um atleta das antigas, um atleta old school, mano, pegar um moleque novo lá, carregar a barra de peso, fazer ele pingar no negócio, puxar de qualquer jeito, a galera gritando, vai, vai, como se estivesse fazendo a coisa mais correta do mundo. O natural de 17, meu irmão, aquilo lá é... O que que eles querem? Deixar um moleque, cara? Deixar um moleque com 17 anos pra ficar bem... Qual que é a finalidade daqui? O barulho? Meu irmão, eles não estão levando mais praticamente esporte a sério. Cara, eu saí até de perto. Eu não participarei daquilo. Falei, não, para. Um monte de peso, vai sair, pá, pá. Puta, parabéns, mano. Que bela merda que foi feita. Bom, na minha humilde opinião de bosta que ninguém pediu, o Sérgio tá um pouco equivocado. Lógico que o Sérgio tem a melhor das intenções, ele quer entregar o melhor resultado caso ele entre pra marca. Ele quer agregar de fato, mas... Entretenimento é o que vem de suplemento, meu nobre. O que vem de suplemento é um projeto daquele do Serjão com o Recariri, o projeto da rapaziada do Flow, os desafios de remada a cavalinho da morte. É isso que vende, cara. A Growth é uma empresa, né? Instituição de caridade. Os caras têm que vender suplemento, não tem jeito. Então, tem que ter entretenimento. E a Growth também tem um canal só de conteúdo informativo, né? E a prova é que o que vem de suplemento é entretenimento é a média de visualizações do canal informativo. Olha aí, ó. Bem baixa. Apesar do canal ter mais de 60 mil inscritos, que não é pouco. E rapaziada, depois de muita falação, de muitos rostos amigos e rostos desconhecidos falarem mal da execução, darem o famoso hate na internet, a gente decidiu encerrar as atividades da remada a cavalinho da morte. O que acontece é o seguinte. Muitos canais de notícias acabavam pegando o desafio, que é um desafio, não é um exercício para ser colocado no meio de um treino de fisiculturismo, nem um treino de musculação. Isso aqui é um desafio motivacional. A gente sempre deixou isso muito claro. Ninguém vem para a academia para fazer oito séries de remada a cavalinho começando com cem repetições. Não existe isso. Devido ao hate, como dizem alguns filósofos por aí, os idiotas vão dominar o mundo. Não porque são competentes, mas porque são muitos. E agora o recado vai para o Gadareno Firisteu, que fica falando abobrinha na internet. Coloca um vídeo do Rony Colliman fazendo com essa carga aproximadamente a remada a cavalo. Coloca aí. Não vou falar mais nada. Só coloca aí. Depois a gente volta aqui para fazer a última.